...reajustou o IPTU em até 40%, aqui a notícia publicada hoje nos jornais eletrônicos. Prefeito Auxílio de Bernal aplicou o reajuste de até 400% no valor do IPTU 2014 dos 346 mil contribuintes de Campo Grande. O reajuste é até 67 vezes maior que os 5,93% anunciados no final do ano passado, revoltou os moradores. Na manhã de hoje, o jornal foi e acompanhou o pessoal lá na comissão, lá no centro de atendimento da Prefeitura Municipal, para ouvir a queixa das pessoas que iam apagar. O que aconteceu? O que aconteceu? É que a promessa feita pelo prefeito Auxílio de Bernal, o prefeito Auxílio de Bernal, vamos fazer justiça aqui, ele como candidato a prefeito, ele prometeu, ele, Auxílio de Bernal, em nome dele, em nome do partido dele, no primeiro turno, ele prometeu que ia fazer justiça fiscal. Ele nunca explicou que esse negócio é justiça fiscal. No debate, ele falou justiça fiscal. Na propaganda, na televisão, ele falou justiça fiscal. Nunca explicitou, por mais que se tentasse arrancar dele um detalhamento do que é justiça fiscal, desse conceito de justiça fiscal, ele nunca falou. Porque, na verdade, ele queria enrolar. Justiça fiscal, ele queria enrolar o eleitor e foi para o segundo turno. No segundo turno, ele assumiu a promessa do PT e do PSDB de congelar o IPTU. Congelar o IPTU. O que é congelar o IPTU? Primeiro, não cobrar reajustes, de inflacionários, né? Residuais da inflação. Correção monetária. Segundo, não corrigir o valor do imóvel. Isso é congelar. Eu falei bem, olha, se houver congelamento no ano, no ano seguinte, se houver congelamento no ano, houver congelamento no outro ano, no terceiro ano, vai vir tarifaço. Se houver congelamento no primeiro ano e houver reajuste no segundo ano, vai vir tarifaço. Por quê? Porque o reajuste do IPTU é feito com base no valor atual do imóvel. Todo ano, a prefeitura faz um levantamento, através de uma empresa ou de uma organização credenciada, faz um levantamento do valor comercial dos imóveis. Então vai no bairro tal, casa tal. Hoje me parece que já pode até ser feito até imóveis individualmente. Antes era o imóvel no jardim, dos estádios, o IPTU e a valorização foi tanto, no aerorancho tanto e tal. Hoje me parece que já pode ser feito unidade por unidade. Já é equipamento, ferramenta para fazer assim. Então, se você não reajusta no ano, e o reajuste de acordo com a lei deve ser feito pela valorização do imóvel, é claro, se você não fizer no ano, no outro ano o imóvel já valorizou muito mais do que valorizaria de um ano para outro. Porque como é que era feito? Existia um pequeno residual inflacionário que o prefeito aplicava e tinha o mapa, era feito o mapa dos imóveis da cidade, com a valorização de cada imóvel, de acordo com o levantamento feito pela entidade credenciada pela prefeitura municipal. Então é feito assim. Todo ano faz, levanta, bom. Esse imóvel aqui, o ano passado, esse imóvel aqui valia cem mil reais. Eu pagava mil reais de imposto. Esse é o número aqui, não tem nada a ver com a cobra. Eu pagava mil reais de imposto. Certo? Este ano, o meu imóvel valorizou cem por cento. Eu vendia por cem, agora está valendo duzentos. eu pagaria, eu pago esse ano exatamente dois mil reais de imposto. É mais ou menos assim a história. Então não tem como você congelar sem criar tarifácio. Isto eu advertia aos candidatos a prefeito. E eles achavam até, os candidatos da oposição, eles achavam que eu estava fazendo campanha contra a oposição com este meu argumento, do tarifácio. que, porque o único que não prometia que ia, que não ia fazer reajuste, aliás, que não ia mexer no tal, era o candidato do governo, era o Giroto. Ele falou, não, eu não vou mexer. A rética é essa aqui. E quem falar que não vai mexer, está mentindo. Era isso que ele usava. E eu também achava isso. Não que, para favorecer um outro candidato. Eu achava porque era assim mesmo. É uma coisa matemática, é técnica, não tem como você mudar. E o Bernal, no segundo turno, vai e assume isso. Eu ainda falei para ele, no programa de candidato, o senhor está prometendo uma coisa que você não vai poder cumprir. Não tem como. Não tem como fazer essa mágica. A não ser que o senhor isente e os imposto a partir de agora não vai ter mais, o imposto vai ser congelado. O prefeito não pode abrir mão de receita de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, para todo mundo metendo o pau aí no tarifácio, tal, tem mais a que fazer isso. Porque quem prometeu na campanha, prometeu sabendo que não podia cumprir. O Bernal sabia que não podia cumprir. Ele foi advertido, ele foi lembrado, mas ele correu o risco. Não, vou prometer. Porque na campanha eleitoral o negócio é prometer. Foi dito também ao Bernal, isso eu disse para ele pessoalmente, disse no rádio. Bernal, você tem chance de ganhar a eleição. Não faz promessa que você não vai poder cumprir. Porque o povo vai em cima. Não, mas eu vou poder, o imposto disse que podia. Garantiu que podia. Está aí, olha. Está aí o tarifácio. E agora, Bernal? Está aí o tarifácio. Se o ano passado não tivesse havido isenção, não tivesse havido congelamento, o imposto deste ano seria bem menor do que está sendo cobrado. Porque ficou um ano, um ano, exatamente um ano sem aferir a valorização do imóvel. Quer dizer, o imóvel o ano passado estava valendo bem menos do que o imóvel está valendo este ano. O ano que vem vai valer bem mais do que vale este ano. Então, a coisa é assim. Você vai ter reajustes relativos, reajustes graduais e possíveis de serem quitados com facilidade. Agora, o ano passado congelou, este ano teve que disparar. É isso que aconteceu. Agora, eu, isentar, não isentar o prefeito de crítica, não. Eu acho que ele usou na campanha eleitoral um discurso de má fé. Porque eu não podia ter feito o discurso de que ia fazer justiça fiscal, de que depois encampar a demagogia do PT e do PSDB, de que ia congelar o IPTU. E foi muito bem advertido. Bernal, o IPTU não tem como congelar. Porque o IPTU é calculado pelo valor do imóvel. Então, todo ano tem que fazer um levantamento. Quanto o imóvel está valendo? Porque não tem outro tipo de cobrança, de aplicação do IPTU. Tem que ser residual inflacionário, que eu acho que devia cair. Isso é que devia ser congelado. Aliás, a Câmara, no exercício, parece exercício de 2013, congelou. Agora, eu não entendo porquê que ficou, foi mantida a promessa de uma coisa, de uma promessa que não poderia ser cumprida. Não tem como cumprir uma promessa dessa. É um absurdo. O que você pode fazer é uma reavaliação ou uma avaliação nominal dos imóveis. Reduzir, colocar o imóvel num valor de liquidez, não valor de mercado, que o valor do imóvel, você sabe que imóvel, você está vendendo por 500 mil reais, quando você acha 300, você acha muito. Então, o imóvel tem pouca liquidez. Então, você tem que, ou você muda o sistema, que não pode mudar, que já vem no Código Tributário Nacional. Tem que ser feito, é isso. Ou você reajusta o valor do imóvel, nominalmente, sem obedecer critérios muito técnicos, para que o imóvel não se valorize tanto, especulativamente, como tem acontecido. Tem imóvel aqui em Campo Grande, o cara está pedindo um preço que ele não vai vender nunca. Eu conheço imóvel em Campo Grande, que o dono do imóvel está vendendo há 10 anos. Começou com 500 mil, já está em 2 milhões, e não vai vender nunca o imóvel, porque não é o valor, pode ser até o valor comercial, mas não é o valor de liquidez, tem dois tipos de valores no imóvel. Tem o valor, que é o valor que você quer, que é o quanto vale, e é o valor de liquidez, aquele que você vai achar negócio para fazer negócio. Eu vou explicar melhor. Eu tenho uma casa, quero vender essa casa, está em um bairro muito, uma casa bonitinha e tal, essa casa vale 500 mil reais. É, o valor, eu pergunto para o visite, quanto você vai vender a sua casa aqui? Eu vendo por 450, a minha vende por 600 e tal. Então, a minha, não é o valor médio de 500 mil reais. Eu coloco a placa lá para vender. Sabe quanta vez eu vou vender a casa? Nunca. porque o valor de mercado é um e o valor de liquidez é outro. O valor, o cara, você, ah, não dou 500 mil, não dá. Você vai, eventualmente, achar um negócio que vai ser uma loteria, vai cair do céu alguém interessado, precisar daquela casa, que ia ser naquele lugar, né? Então, é uma loteria, mas não é o valor normal do imóvel. O valor normal do imóvel é o valor de liquidez. Então, se a prefeitura municipal, eventualmente, mudar esses critérios de valorização do imóvel, ela pode, inclusive, reduzir o imposto. Agora, eu duvido com os compromissos que o Bernal já assumiu neste primeiro ano de governo, ele não vai baixar nada, não vai conseguir baixar nada. Vai ter que aumentar vai ter que aumentar a ISS, me parece que aumentou. Vai ter que aumentar. Por quê? Ele me tira o ISS dos ônibus, para reduzir o preço da passagem. Tudo bem, reduzir o preço da passagem e tal. É um dinheiro que vai ficar, que o pessoal vai ter a mais. Não deixa de ser uma, agregar este valor à renda dos trabalhadores e tal, mas alguém tem que pagar. Porque esse dinheiro é um dinheiro que vai faltar em algum lugar. Vai faltar na reforma de uma escola, vai faltar na folha de pagamento do pessoal, vai faltar na merenda escolar, vai faltar na compra de material escolar, vai faltar em algum lugar. Então, para compensar a isenção que ele deu, tem que ter um outro imposto. Bom, vamos dar isso aqui, porque vai ter que ter. Então, fica dando, fazendo esse tipo de concessão e tem que cobrar. Quer dizer, quem vai pagar? Nós vamos pagar este preço. O preço de uma promessa que jamais poderia ter sido feita. E que não precisava ter sido feita. Foi pura demagogia. Demagogia do PSDB, demagogia do PT, demagogia do senhor Nelsinho de Bernal. Para que prometer uma coisa que não vai poder cumprir? E muita gente achou que podia cumprir. Não, esse imposto do Nelsinho é uma roubadeira. Esse imposto do Nelsinho traz, esse Nelsinho traz, esse André é um cara que só sabe cobrar imposto, não sei o que. Está aí. Vai ter que cobrar. Porque se ele não cobrar, como é que ele vai tocar? Como é que ele vai pagar as contas da prefeitura municipal? Com discurso, com conversa fiada? Não vai. Então, gente, toda crítica é válida. Mas agora, toda compreensão seria absolutamente normal nessa situação. O prefeito não tem como congelar IPTU, não tem como congelar ISS, não tem como congelar nada. Porque o município não pode abrir mão de receita. Sobretudo quando já tem um orçamento aí, né? Tem um orçamento que foi feito, orçamento... E foi o próprio... Porque esse orçamento que vai entrar em vigor agora, não foi o Nelsinho que deixou, é o primeiro orçamento do Bernal. tem lá. Ele tem que cumprir aquilo ali, ó. Ele vai ter que arrecadar aquilo ali. Então, era isso que eu queria colocar com relação a esse... A rede social já está comendo frouxo aí, né? Atacando, defendendo e tal. A minha posição é esta. O prefeito não poderia ter feito a promessa de congelar IPTU, de baixar IPTU e mesmo de fazer justiça fiscal, até porque em tributo não existe justiça. Existe uma grande injustiça de se cobrar de todo mundo a mesma coisa. Então, mexeu errado o senhor Alcísio Bernal. Agora, tem, né? A crítica é absolutamente normal e ele tem que entender isso. Que ele pisou na bola quando prometeu que ia fazer justiça fiscal, quando ele prometeu que ia congelar IPTU e foi avisado que o congelamento daria, no ano seguinte, no que está dando. Um tarifaço, uma queda de braço contra a economia da população, sobretudo a população mais humilde, a população mais pobre de Campo Grande. Falei e dá falado.